Olá pessoal, meu nome é Tadeu Siqueira, eu sou professor no Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, aqui no campus de Rio Claro. Hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho de uma pesquisa que eu ajudei a conduzir e que foi publicada recentemente. Nessa pesquisa, nós tentamos entender a relação entre a quantidade de vegetação que ocorre ao redor de riachos e rios e a biodiversidade nesses riachos e rios. Essa faixa de vegetação, ela recebe vários nomes, por exemplo, mata ripária, vegetação ciliar, vegetação ripária, e o que a gente já sabe há algum tempo é que ela é fundamental para a proteção da biodiversidade que ocorre nos rios, riachos, lagos, lagoas, e para a manutenção de serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, proteção contra erosão, contra enchentes, purificação da água, fornecimento de alimento, já que várias pessoas dependem de obter alimento de grandes rios e de riachos. Essa vegetação, ela é importante porque ela atua como um filtro em relação àquilo que acontece na bacia hidrográfica. Os riachos, eles são a parte mais baixa das bacias. As bacias, elas têm esse formato encaixado em maior ou menor grau, e o riacho e os rios, eles sempre estão na parte mais baixa da bacia. Então, aquilo que acontece nas partes mais altas da bacia pode, eventualmente, pode ter um reflexo no que acontece no riacho. Porque quando chove, por exemplo, então vamos imaginar que acontece algum evento de erosão que não consegue, que afeta a maneira com que o solo está preso junto à vegetação. Se esse solo, por exemplo, ele começa a ser carreado pela chuva de uma maneira um pouco mais intensa do que o normal, é no riacho que isso acaba. E aí, então, essa vegetação ciliar, ela atua como uma proteção daquilo que ocorre fora no ambiente terrestre em relação ao ambiente aquático. Essa vegetação, ela é tão importante que existe uma legislação específica no Brasil, que prevê o tamanho que deve ter essa vegetação de acordo com o tamanho dos riachos. Por exemplo, para riachos até 10 metros, que foram o nosso foco nessa pesquisa, a vegetação tem que ser de 30 metros ao redor de cada margem. Então, tem que ter 30 metros na margem direita, 30 metros na margem esquerda. Naturalmente, isso é o que está previsto na legislação, mas não é o que a gente observa no Brasil inteiro. Tem lugares que não tem nada de vegetação, e tem lugares que tem até mais do que 30 metros. Um dos problemas com essa legislação, que é muito boa personal e bastante, muito mais avançada que a de outros países, é que esses valores, esse valor específico de 30 metros, ele não foi definido usando os dados dos ecossistemas brasileiros. Então, para isso, a gente tentou investigar se o que a gente tem, o que está acontecendo, o que a gente observa nos diferentes ecossistemas brasileiros, serve para proteger mesmo a biodiversidade de acordo com aquilo que está previsto em lei. Então, para fazer isso, a gente juntou uma equipe enorme, uma equipe grande, a maior equipe que já foi colocada para trabalhar junto dentro desse tema, com mais de 50 pessoas, 50 pesquisadores e pesquisadoras de 26 universidades ou institutos de pesquisa brasileiros. Então, essas pessoas já tinham dados de peixes e de insetos e invertebrados aquáticos que ocorriam em diversos riachos em muitas regiões do Brasil, principalmente na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica. Nós conseguimos reunir quase 1.500 pontos que são dados de campo onde essas pessoas trabalharam e obtiveram a informação do número de espécies, a identidade das espécies e a abundância das espécies. Aí nós pegamos esses 1.500 riachos e aí a gente, usando uma ferramenta de sistema de informação geográfica, mais especificamente dentro da iniciativa chamada MapBiomas, nós pegamos cada um desses pontos e nós desenhamos um círculo em volta desse ponto, desse riacho. Esse círculo, a gente fez isso de diferentes maneiras. A gente variou o tamanho do raio desse círculo de 50 metros de raio, ou seja, como se fosse equivalente a 50 metros para um lado de uma margem, 100 metros, 200 metros e 500 metros. Então, nós fomos aumentando o tamanho desse círculo ao redor do riacho. Nós fizemos isso para todos os riachos. Aí nós calculamos, através dessas imagens de satélite, do MapBiomas, a quantidade de vegetação ciliar que tinha dentro desses círculos. Primeiro a gente fez para os 50 metros de raio, depois para 100, 200 e 500. Nós não usamos 30 metros de raio, que é aquilo que seria equivalente, mais ou menos, ao que prevê a legislação, por conta da imagem ela não ser muito precisa para 30 metros. Então, 50 metros foi o jeito que a gente encontrou de ter a melhor informação e a mais precisa para todos esses quase 1.500 riachos ao longo do Brasil inteiro. Depois, nós organizamos os dados dentro de cada uma dessas classes de tamanho, dentro de um gradiente de quantidade de mata ripária dentro do círculo, que ia de 0%, ou seja, não tinha nada, nenhuma vegetação ripária, e nós encontramos muitos desses, até 100%, ou seja, 100% de vegetação ripária dentro de um círculo desse. Fizemos isso para todos os tamanhos de círculo. Aí nós usamos um método, uma análise específica, que determina, consegue encontrar pontos ao longo desse gradiente em que há uma mudança abrupta na quantidade de espécies e na abundância das espécies. É uma análise que consegue, então, detectar declínios abruptos. É o que a gente estava buscando ao longo desse gradiente. Então, é como se a gente estivesse buscando, conforme a perda de mata ciliar vai acontecendo, qual que é o ponto desse de 0% a 100% em que a biodiversidade declina de um jeito abrupto, não esperado pelo modelo que a gente usou. E aí a gente fez isso para todos os nossos dados. O que a gente encontrou, e que não foi muito surpresa, é que existe uma variação enorme nesse ponto de declínio. A gente encontrou, por exemplo, declínios fortes com 0,5% de perda de floresta dentro do círculo de 50 metros. E encontramos também 77% de perda só, então, a partir daí, causando declínio. E isso, então, gera uma variação enorme nos dados ao longo do Brasil. Isso, então, indica para a gente que o número, não existe um número mágico que serve para todos os ecossistemas, principalmente para os ciastros no Brasil. Parece ser uma questão mais regionalizada. Então, aquele número mágico, aquele número previsto em lei, não pode ser visto como um número mágico que vai resolver todos os problemas. Isso já era esperado, o Brasil é muito grande, tem muita variação mesmo. O segundo ponto, que esse sim foi um pouco mais de surpresa para a gente, é que a gente detectou que em algumas regiões, como na Amazônia, por exemplo, bastava a gente perder 3%, 3,5% de vegetação ripária, que já havia uma queda abrupta na biodiversidade, tanto de peixe quanto de insetos aquáticos, quando o círculo era de 50 metros. Então, 50 metros de raio. Então, isso indicou para a gente que, se a gente usar os 50 metros, 3% disso é bem menos do que aquilo que está previsto na lei de 30 metros. Então, isso é uma indicação forte de que aqueles 30 metros previstos em lei não são suficientes para proteger alguns aspectos da biodiversidade. Esses aspectos que nós investigamos. E o segundo ponto que a gente encontrou é que, conforme o raio ia aumentando, de 50 para 100, para 200, para 500, então as comunidades ficavam menos sensíveis às mudanças. Ou seja, quando a gente tinha um raio de 500 metros de cada lado, isso significava 1 quilômetro no total. Não existe, não há previsão na lei para 1 quilômetro de mata ciliar. Mas quando era grande desse jeito, algumas perdas, por exemplo, de até 50% na vegetação, não causavam uma queda tão abrupta na biodiversidade aquática. Então, isso indica para a gente que as atividades agrícolas que ocorrem naturalmente nas bacias hidrográficas, que devem continuar ocorrendo, elas de fato têm que ser mantidas o mais longe possível dos viagens. O nosso estudo indica que 50 metros seria o mínimo mesmo para a gente ter uma certa garantia em relação a esses dados que as mudanças abruptas não ocorreriam com tanta frequência. Esses dados estão disponíveis para todo o público, não só os dados, como toda a rotina de análise que nós usamos. Então, nós temos agora informação que pode ser consultada pela sociedade, pelos legisladores, pelos tomadores de decisão, para, se quisermos, proteger a biodiversidade aquática agora com informação mais precisa e bastante completa, o estudo mais completo que nós já produzimos até então sobre o assunto aqui no Brasil. Música Música